Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no Angical e vamos hoje fazer um teste de agrupamento com a Cometa 220. Agora ela com gás de 40, customizada aí pelo nosso amigo aí da toca do Calambo, Romério Brito. Nosso abraço para ele. A mira vai nos ajudar aqui nesse teste de agrupamento. Lá está o alvo, 10 metros, mira aberta com esse apoiozinho aqui do saco de areia. E nós vamos usar esses chumbos aqui. Esse chumbo aqui, ele é 0,45. Esse aqui é o light, flathead, ele é 0,48. Esse é 0,50, que é o médio. O culto é 0,50. Aqui nós temos outro prêmio, que é o REV 0,53. E temos dois mais pesados aqui, que é o vetor olímpico 0,57 e o NTK VELX, que também é 0,57. Vamos atirar, vamos fazer três disparos com cada um para a gente ver. O que for melhor, os melhores, a gente vai fazer o quarto e o quinto disparo. A gente vai atirar para o vídeo não ficar muito grande. E depois a gente volta com o agrupamento desses chumbinhos aqui. O primeiro, o RWS, o basic, três disparos. Vamos para outro. Então, esse aqui foi com o light, três disparos, que rasgou. Rasgou aqui, mas o chumbinho foi aqui. Três, bem dizer um dentro do outro. Aqui, vamos em frente. Mais um, médio, 0,50. Olha aí, ó. Três disparos. Eu acredito que esse daqui tenha sido a mão. Esse aqui está demais, hein. Melhor do que esse aqui. Foi muito bom. Mas, melhor do que esse aqui, tá? Médio, 0,50. E agora o cuter. Olha aí. Três disparos. Médio, 0,50. Cuter, também 0,50. Vamos ao réve. 0,53. Três disparos. Tecnogun. Vetor Olímpico. Três disparos. 0,57. Vamos lá. Vólex. NTK. Três disparos. Não foi tão bem. Nós vamos repetir esse teste aqui de cima. Tá? Bem aqui embaixo. Tá bom? Pra gente encerrar aqui o teste de agrupamento com a cometa. Bem, RWS. A carabina estava muito fria, né. Os primeiros disparos. Aí nós achamos melhor refazer ele aqui. Dá uma olhada aí. No Diablo Basic. RWS. Três disparos. Perfeito também. Muito bom. Eu vou levar pra sombra esse alvo. Tá? Tá aqui no sol. Pra que a gente possa pra que a gente possa fazer um comentário melhor. Tá bom? Então, pessoal. Chegando aqui o final, né. Eu já coloquei o alvo aqui próximo aqui a carabina. Aqui a cometa. 4.5. Espanhola. Ok? Então, vamos lá. Aqui os churros que nós usamos. Vamos lá. O RWS nós já tiramos aqui em cima. mas nós ficamos na dúvida, né. Aí nós repetimos aqui, ó. Olha aí. RWS. Aqui o NTK não foi tão bom. Vetor. Gostei também do Vetor. mas os que se destacaram mais mesmo foi o RWS o 050 o Medium Flathead e o Cuter. Entendeu? Já o 048 também foi bom mas não foi lá essas coisas e o 053 também não. Ok? Então, muito bom e satisfeito com o teste de agrupamento da cometa. Tem uma variedade de chumbo que ela agrupa e tem uns que ela agrupa realmente muito bem. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.